Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105FM e eu acho que você já ouviu as expressões vida plena e vida em abundância. Penso que independentemente de crença, de religião, a pessoa quer viver em plenitude e viver com abundância. Está no Evangelho de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu quero hoje compartilhar com você este meu poema para que você entenda o que é essa vida plena, o que é essa vida em abundância. O Senhor a verdade não escondeu, eu vim para que todos tenham vida, disse a nós e a todos os seus, em abundância seja ela vivida. Jesus perdoou os pecados, Jesus tirou a angústia e o medo, ele nos fez seres renovados, ele tocou-nos com seu dedo. Jesus nos ofereceu dignidade, Jesus deu a nossa vida sentido, ele curou nossas enfermidades, ele libertou do mal os possuídos. O Senhor disse que crer já basta, pois a crença faz a diferença. Quem tem fé, o perigo afasta. Se pede, já recebe a bênção. Jesus veio nos dar a existência magnífica e em plenitude, simples, mas com excelência, limitada, mas cheia de virtudes. A vida real é plena de amor. A vida ilusória é cheia de rancor. A vida real pertence ao Senhor. A vida ilusória não é do Senhor. Se quer viver então plenamente, se quer viver com felicidade, se quer viver serenamente, acolha de Deus a verdade. Viver plenamente é sacrifício. Viver plenamente é perdão. Viver plenamente sem vício, com muito louvor e oração. E muito mais ainda, mudança de pensamento, de modo de agir com graça, bem e temperança, sem jamais deixar o caráter falir. Vida plena guiada pela luz. Vida plena guiada pelo amor. Vida plena abençoada por Jesus. Vida plena de graça no Senhor. de minha autoria. Vida plena. Mesmo que você não tenha a mesma fé, mesmo que você não acredite neste mesmo Deus, eu penso que você deseja a vida plena, a vida em abundância. Então, você vai abrir o coração para acolher o amor, para perdoar. Você vai acolher a verdade. Você vai acolher o bem, a felicidade. Você vai mudar para que seja melhor, mudar o modo de agir. Você vai procurar viver com mais graça, com mais equilíbrio. Você vai viver com caráter, com dignidade. Sim, todos nós queremos a vida plena. E é o que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Vida plena, vida em abundância, de felicidade, de graça, de paz. Que Deus abençoe você. Abençoe também a água que você colocou perto do rádio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. E não se esqueça de se inscrever no canal da 105FM, Rádio 105FM, e lá você acompanha também as nossas mensagens. Tchau! Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi.